Para destacar um ponto em uma foto do celular, quero colocar um círculo e uma seta para chamar a atenção de outras pessoas. Como fazer isso? Para você editar, então você está falando sobre edição de fotografia. E aí, quando a gente fala de edição, existem vários aplicativos que podem fazer isso. Você pode utilizar o aplicativo Google Fotos. Você pode, inclusive, usar o aplicativo do WhatsApp. Então, eu vou mostrar em dois aplicativos aqui como que você faz. Tanto no aplicativo do WhatsApp, quanto no Google Fotos. Então, vamos lá. Como que faz isso? Você vai, primeiramente, abrir o aplicativo em questão. Que no meu caso é o Google Fotos. Então, eu vou abrir o Google Fotos. E aí, nessas fotos aqui, eu quero fazer o quê? Eu quero, exatamente, editar uma foto. Então, eu vou editar essa foto aqui, a primeira foto. Vou apertar em cima dela. Foto que eu tirei agora mesmo, aqui em casa. Então, aqui tem o leite e aqui tem um bom bril. Esse leite aqui, eu quero circular, eu quero dar um destaque a esse 14 gramas aqui de proteína. Eu quero dar um destaque para ele. Então, eu vou entrar no modo de edição. Então, como que eu faço? Eu abro o aplicativo, aperto em cima da foto e depois aperto em editar aqui embaixo. Editar. Aí, a foto vai entrar no modo de edição. Tá? Aqui nas opções, eu tenho cortar, ferramentas. Tá vendo? Eu tenho várias. E aqui em cima, eu vou mostrando quais ferramentas que estão disponíveis. Então, ajustar. Vamos vencer aqui em ajustar. Então, ponto preto. Não, não é aqui. Filtro. Marcação. Então, é aqui em marcação. Tá? E aí, você pode apertar na opção de caneta. Você define qual a cor da caneta. Então, por exemplo, eu quero que seja vermelha. Eu aperto em cima do vermelho. Tá? E aí, eu simplesmente circulo ali onde eu quero circular. Então, aqui o 14 gramas, eu venho aqui e circulo o 14 gramas. Tá vendo? Então, eu acabei de circular. Ah, Bruno, ficou feio. Ficou estranho. Então, eu posso apertar nesse botão de voltar, que é uma setinha, né? Pra... Pra... Na verdade, pra lá, né? Não, pra cá. É porque é invertida aqui a câmera. Então, é uma setinha que vem aqui por baixo e volta, né? No sentido pra esquerda. Quando eu aperto nela, ele desfaz a última coisa que eu fiz. Eu tenho também a opção de limpar. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Circulo aqui, venho com o meu dedo e faço uma seta. Tá vendo? Usando o meu próprio dedo. E aí, eu posso mudar de cor. Eu posso colocar um verde, ó. Tá vendo? E aí, a seta eu faço com o meu próprio dedo também. Então, essa é uma maneira. Aí, depois você dá concluído, né? E aí, salvar cópia. E aí, você salva uma cópia da foto. Aqui, ó. Você salva uma foto da cópia já editada. Então, essa é uma maneira, né? Pelo aplicativo do Google Fotos. Vamos relembrar? Vamos lá. Aperta em editar. Vai passando aqui nas opções de baixo. Até a opção de marcação, ó. Marcação. Aí, eu aperto na caneta e faço, né? Escolho a cor da caneta. Ok? E depois faço os desenhos que eu quiser. Tá bom? E não serve só pra círculo. Você pode dar... Por exemplo, você escreveu uma coisa na tela. Você pode colocar um... E aí, você dá o concluído. E pode arrastar o texto aqui pra onde você quiser. Tá? Então, você tem como adicionar elemento de texto também. Dá o concluído. E aperta em salvar cópia. Pronto. É feita uma cópia com essa foto aqui. Tá? Então, essa aqui é a foto original. A primeira versão. A segunda versão com texto escrito. Tá? Agora, como que faz no WhatsApp? No WhatsApp também é muito simples. Você vai mandar a foto pra alguém no WhatsApp. Então, abre o WhatsApp. Abre uma conversa no WhatsApp. Então, por exemplo, aqui. Aí, você aperta pra adicionar uma foto, né? Então, você pode tirar uma foto. Ou pode adicionar da galeria. Então, pra você tirar uma foto, é do lado do microfone. Essa é a opção que fica do lado esquerdo do microfone. Tá? E pra colocar uma foto da galeria, é nesse clipe aqui de papel. Então, você aperta nele. Galeria. Vai abrir todas as fotos do celular. Você pode apertar aqui, ó. Todos os arquivos. E selecionar a foto que você quer. Então, vou selecionar a mesma foto. Foto de... Essa foto aqui de 14 gramas. Tá? Aí, como que faz pra eu circular? Pra eu circular, eu vou apertar nessa última opção aqui desse lápis. Eu aperto em cima dele. E aqui vai abrir uma barrinha de cor. Então, eu vou apertar em cima dessa barrinha. E arrastar até a cor que eu quero. Tá? Então, por exemplo, eu quero vermelho. Então, aperta aqui... Eu posso apertar em cima direto do vermelho. Ou eu posso, ó. Apertar na barrinha, ó. E eu vou controlando qual a cor que eu quero. Meu dedo tá na tela. Tá encostado na tela. Então, eu vou devagarinho. Até chegar na cor que eu quero. Chegou no vermelho, ó. Vermelho. Soltei meu dedo. E aí, ele vai ficar vermelhinho. Tá vendo? Então, agora, todo o desenho que eu fazer. Vai aparecer em vermelho. E aqui mostra como que vai ficar a linha. Então, eu posso botar uma linha fina. Uma linha um pouquinho mais grossa. Ou uma linha bem mais grossa, tá? Então, aqui embaixo, eu defino a grossura da linha. Então, vantagem aí pro WhatsApp sobre essa questão, né? Então, eu defini. Eu quero uma linha fininha. Aí, eu venho cá e circulo. Então, ó. Circulei. E posso fazer uma setinha com o meu dedo. Se eu quiser uma linha mais grossa. Aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Pra desfazer. É de novo aquela setinha voltando, ó. Então, apertei uma vez. Apertei duas vezes. Apertei três vezes. Então, foram as três linhas que eu fiz, né? Então, com a linha mais grossa. Vamos ver como é que fica. Nossa, agora ficou muito grosso, né? Muito grosso. Então, voltar. Vou botar na linha média aqui. Aí, ó. Essa linha é boa. Ok? Finalizou? Marcou onde deu o destaque onde você quer? Aperta OK. E é assim que você vai mandar a foto. Aí, você aperta pra enviar a foto. E ela foi editada. Já com a marcação que você quer. Tá? Então, é bem simples fazer isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto